Olá, meu nome é Jordana. Hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de São Simão de Goiás. No início, São Simão era apenas um pequeno povoado que se desenvolveu às margens do rio Paranaíba. Bem amigos, a história de São Simão remonta ao final do século XIX, quando as primeiras famílias chegaram à região em busca de terras férteis para a agricultura e criação de gado. Com o tempo, o povoado foi crescendo, atraindo mais moradores e estabelecendo-se como uma comunidade próspera. A economia de São Simão se baseava principalmente na agricultura, com destaque para a produção de grãos como milho e soja além da pecuária. Os primeiros habitantes enfrentaram muitos desafios, desde a falta de infraestrutura até as dificuldades no transporte dos produtos. No entanto, a perseverança e o trabalho árduo dos moradores locais permitiram o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. Bem amigos, São Simão ganhou status de município em 1953. Desmembrando-se de Itumbiara. E desde então vem crescendo e se tornando uma referência na região. Um dos pontos mais conhecidos e visitados em São Simão é a usina hidrelétrica de São Simão, construída no rio Paranaíba. A usina é responsável pela geração de energia elétrica para diversas cidades da região e também atrai turistas que apreciam a grandiosidade da obra e a beleza do local. Além disso, a cidade conta com uma natureza exuberante, com belas paisagens naturais e a possibilidade de realizar atividades como pesca esportiva e passeios de barco pelo rio Paranaíba. Bem amigos, espero que tenham gostado de conhecer um pouco da história da cidade de São Simão de Goiás, uma cidade que começou como um pequeno povoado e se transformou em um lugar de prosperidade e encantos naturais. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.